Estação TJ informa. Mais uma ação do Projeto Verde Novo do Poder Judiciário de Mato Grosso foi realizada em Cuiabá. Desta vez, muro adentro do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército. As árvores vão deixar o ambiente mais verde. O engenheiro florestal do Juvan, Marcelo Pissurna, fala dos benefícios. É uma área muito grande, ainda tem carência de arborização aqui. Essas árvores plantadas aqui vão trazer maior conforto para a região e o entorno. Vai melhorar o microclima, aumentar a umidade relativa do ar, diminuir a temperatura, trazer conforto para quem caminha aqui em volta, trazendo sombras. Alimentos também, plantamos aqui das 23, praticamente todas são frutíferas. No espaço do 44º Batalhão, quem fez o plantio de 23 árvores foram crianças com deficiência auditiva do Projeto de Ação Social da Unimed de Cuiabá. A fonoaudióloga Carla Fortes conta por que é tão importante esse tipo de incentivo. Elas se sentem extremamente inclusas na sociedade, elas se sentem úteis, se sentem cidadãs. Entre mudas frutíferas e nativas, o Projeto Verde Novo já plantou mais de 40 mil árvores com a ajuda de parceiros, como o 44º Batalhão do Exército. O comandante-tenente-coronel Saulo Ramos elogia. Esse projeto, a ideia central dele, já por si só, já é um grande motivo de nós sermos parceiros. Projeto de conscientização ambiental, de arborização da cidade, a cidade é a Cidade Verde, Cuiabá. Então, nós nos sentimos muito privilegiados de sermos parceiros desse projeto. Perguntamos ao comandante qual é o aprendizado para as crianças que plantam árvores pela ação do Projeto Verde Novo. Essas crianças não estão apenas plantando árvores aqui, elas estão sendo ensinadas a preservar a vida.